Boa tarde a todos, estamos começando agora mais uma sessão do Pergunte ao BC, dentro do evento Conexão Pix, essa é a edição negócios do Conexão Pix, já estamos chegando, nos aproximando do final do evento, vamos ter daqui a pouquinho um último painel sobre o Pix em todos os negócios, em que serão abordadas as múltiplas funcionalidades do Pix, esse novo instrumento que está sendo criado. Bom, aqui no nosso painel agora, o nosso objetivo é compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre algumas questões relacionadas ao Pix, dúvidas recorrentes, questionamentos que têm sido bastante frequentes, a gente fica aqui aberto a receber perguntas de vocês, estou compartilhando aqui a minha tela. As dúvidas podem ser encaminhadas para este e-mail, a gente vai ler aqui, por aqui para tentar responder o máximo de questionamentos que a gente conseguir, nesse tempinho que a gente tem, pixeventos.gov.br, fiquem à vontade para encaminhar as dúvidas que ainda restaram, porque a gente já teve ontem e anteontem duas sessões do Pergunte ao BC, então várias questões, imagino que já tenham ficado mais claras para vocês, mas enfim, estamos aqui ainda à disposição para responder o que vocês ainda quiserem perguntar. O objetivo deste evento, deste Conexão Pix em especial, é aproximar o Banco Central ainda mais do varejo, dos lojistas, o foco deste evento foi justamente esse, então as perguntas que a gente está respondendo, a gente está tentando focar nesse público, mas além disso, a gente tem muito material no nosso site, aí é que eu estou colocando para vocês, o endereço eletrônico no site do Banco Central na internet, bcb.gov.br, barra estabilidade financeira, barra pagamentos instantâneos. Nesse site a gente tem informações mais gerais, informações também específicas, regulamentação, manuais, perguntas frequentes, bastante informação importante mesmo. Bom, o meu nome é Janaína Pimenta, eu trabalho no Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro, junto com o meu colega Ricardo Pereira, que está aqui também, que vai compartilhar comigo este painel. Bom, acho que a gente pode começar por algumas perguntas que a gente recebeu ontem, mas que não conseguimos responder em função do tempo. A primeira pergunta é do Juliano Almeida, ele diz assim, com relação ao fluxo de recebimento e pagamento do PIX, por se tratar de um sistema de liquidação direto no SPI, o valor informado pelo pagador deve ser exatamente acreditado na conta do recebedor? Ou seja, nós, como intermediários da transação, podemos descontar o valor do serviço prestado no arco da transação ou o valor deve ser acreditado integralmente na conta do recebedor e, posteriormente, ser, então, debitados os valores devidos? Ricardo, você pode começar respondendo a essa? Posso sim. Boa tarde, Anaína. Boa tarde a todos que nos assistem, assistem a esse painel, o PIX, Pergunte ao BC. Juliano, a sua pergunta é bem interessante. Vamos lá. O valor da transação que vai ser acreditado na conta do usuário recebedor deve ser exatamente igual ao valor da transação que foi demandada pelo usuário pagador. eventuais custos para essa transação, parífas, etc., você poderá fazer um lançamento a débito na conta de acordo com a relação contratual que se tem com esse cliente. A Joia e o Ricardo, vamos para a próxima pergunta. A próxima é do Jonathan Santos. Ele pergunta o seguinte, não, são três perguntas, então eu vou ler uma de cada vez. Quando será disponibilizado a especificação da API de recebimento para o varejo? Bom, então vamos primeiro explicar rapidamente o que é essa API de recebimento. de uma maneira sintética. A API de recebimentos está sendo desenvolvida pelo Banco Central para poder disponibilizar para os lojistas um acesso padronizado à geração de QR codes. Os prestadores de serviços de pagamento, seja instituições financeiras ou instituições de pagamento, participantes do PIX, vão poder ofertar essa API padronizada para que os seus clientes, lojistas, possam oferecer PIX. O que se propõe? O que essa API vai facilitar em termos de recebimento de pagamento? Bom, é a partir dela que os lojistas vão poder gerar o QR code dinâmico para ofertar para os seus clientes o pagamento via PIX e é também através dela que os pagamentos vão poder ser conciliados. Então, grosso modo, sinteticamente, essa é a principal função da API de recebimento. Já tem uma versão dela que está disponibilizada na nossa página na internet, no GitHub de desenvolvimento. Essa versão foi colocada para a consulta no âmbito do fórum, pagamentos instantâneos, nós recebemos contribuições, estamos trabalhando em alguns aspectos. E uma primeira versão definitiva, com as funcionalidades principais, vai ser liberada agora no final desse mês. E até o final de outubro a gente vai acrescentar mais alguns complementos, algumas funcionalidades. Mas a versão principal, a versão com as funcionalidades mais básicas, já vai ser liberada agora no final de setembro. Segunda pergunta. Qualquer participante PIX, direto ou indireto, vai poder ofertar as APIs de recebimento ao varejo? Físico e online? Sim. Qualquer participante do PIX, seja ele instituição de pagamento, seja ele instituição financeira. Aqui não tem ligação se esse participante acessa a plataforma de liquidação, que é o SPI, de forma direta ou indireta. Aqui é a funcionalidade que ele está oferecendo para o cliente dele para poder receber PIX de maneira facilitada. Então, todo mundo pode aceitar, pode ofertar. Desculpa, a PIX. E ainda do Jonathan, uma terceira pergunta. Um lojista que deseja receber os recebíveis do cartão de crédito ou débito, poderia utilizar sua conta transacional no SPI e receber via PIX? Aí é que eu vou, acho que eu vou fazer um complemento, um ajustezinho na pergunta. Porque não é propriamente o lojista que vai ter conta no SPI. O SPI é o sistema de liquidação aqui do Banco Central. O que o lojista vai ter? Ele vai ter uma conta na instituição financeira ou de pagamento. Aliás, esse é até um ponto que eu vejo que aparece ali de forma recorrente no chat desse canal. Que algumas pessoas perguntam se vão ter que abrir conta no Banco Central. Não é isso, gente. Então, você vai ter que ter uma conta ou uma conta de depósito à vista, uma conta poupança, uma conta de pagamento, pré-paga, numa instituição financeira ou instituição de pagamento. E aí, a partir dessa conta, você vai poder realizar e receber transações PIX. Mas o que ele quer saber aqui na pergunta dele, eu acho, é em relação às situações que o lojista quer antecipar o que ele tem a receber das bandeiras de cartão. E aí é o que a gente chama de antecipação de recebíveis. Bom, essa antecipação de recebíveis, o lojista faz com o credenciador. E aí, sim, o credenciador, se desejar, ele vai poder transferir esse crédito para o lojista via PIX na conta transacional dele. Terceira questão, Jader Oliveira. O Jader pergunta o seguinte. Haverá limites de pagamento, como ocorre com os saques nos bancos? Eu realizei uma compra e quero pagar com o PIX. O varejista precisará emitir a nota fiscal para gerar o QR Code? Então, na verdade, aqui a gente tem duas perguntas, né? Ricardo, você pode começar respondendo? Posso sim. Jader, essencialmente, o PIX não estabelece valores limites mínimos ou máximos para qualquer transação. No entanto, o relacionamento que você tem com o seu PSP, ou seja, a instituição financeira ou a instituição de pagamento, ele pode atribuir limites para você realizar transações de acordo com o canal de atendimento. O que o regulamento do PIX estabelece é que as instituições não podem estabelecer limites que sejam diferentes de outros instrumentos de transferência similares ao PIX. Então, vamos dar um exemplo. Se o seu limite para enviar TEDs por meio do seu telefone celular for de mil reais, não há justificativa para que o seu limite PIX seja inferior a isso. Normalmente, as instituições, de acordo com o grau de segurança e o nível de autenticação que ele pratica junto aos clientes, ele oferece limites diferentes para o cliente e também de acordo com o perfil do próprio cliente. Então, é isso. Não há limite definido pelo PIX. O seu PSP, a sua instituição financeira de pagamento, pode, sim, estabelecer um limite. E a segunda pergunta. Realizei uma compra e quero pagar com o PIX. O varejista precisa emitir a nota fiscal? São coisas distintas também. Para gerar o QR Code, isso é um processo totalmente independente do processo de geração de nota fiscal. Tem, por exemplo, em algumas situações, o QR Code estático, que é aquele que já está fixado na parede do estabelecimento e você vai poder pagar a sua conta simplesmente copiando aquele QR Code. Então, isso não tem uma relação direta e vinculante à geração da nota fiscal. É um processo totalmente à parte. Só reforçando um ponto, que é em relação a, voltando um pouquinho nessa questão dos limites para realizar a transação, então, como o Ricardo mencionou, o participante, a instituição pode até estabelecer limites, mas baseado em questões de segurança e também o regulamento coloca que esses limites não vão poder ser diferentes de outros instrumentos que tenham o mesmo papel. Ou seja, a gente quer, aqui com isso, promover uma utilização ampla do PIX para cobrir a maior gama de situações possíveis sem criar limitações que não sejam estritamente vinculadas a questões de segurança mesmo. Temos aqui uma outra pergunta do Lucas Petrassi Chartuni. Ele diz o seguinte, posso gerar um PIX de pagamento somente para agência e conta bancária? Não mandando via chave? Ricardo, você pode responder? Sim. Lucas, essa é realmente uma dúvida que a gente recebe muito aí nos nossos chats. Então, vamos lá. As chaves, elas propiciam, elas visam propiciar uma forma mais ágil do usuário pagador realizar aquela transação de pagamento. No entanto, ela não é um componente obrigatório. Isso quer dizer que, se algum usuário recebedor não quiser ou jamais, nem souber o que é registrar chave ou não queira registrar nenhuma chave, ele poderá sim receber créditos no PIX e como também enviar ordens. Isso por quê? Se ele fornecer para o usuário pagador todos os dados, número da agência, número da conta, CPF, etc., os dados necessários para realizar a transação, e isso aí vai ser inserido manualmente pelo usuário pagador no seu aplicativo e a transação vai cursar normalmente pelo, seja pelo SPI, se for uma transação entre diferentes instituições ou nos livros da instituição, se for uma transação onde o usuário pagador e o recebedor estejam na mesma instituição. Isso, as chaves são, de fato, para facilitar, né, mas não é nada restritivo. Ainda do Lucas, ele coloca aqui um outro questionamento. Vai existir boleto de cobrança com QR Code igual ao boleto comum? Então, aqui eu queria até extrapolar um pouquinho a pergunta do Lucas e explicar como é que a gente tem recebido do mercado, como é que a gente tem visto discussões sobre essa questão do boleto, QR Code, código de barras? Vamos explorar um pouquinho isso, que eu acho que é bem interessante para o objetivo aqui desse evento. Bom, o boleto de cobrança, como todo mundo sabe, é um instrumento bastante conhecido, de uso bastante disseminado no Brasil, né? Então, acho que um uso bastante comum para a cobrança com o Pix vai ser justamente em um mesmo documento ser apresentada a possibilidade, eu estou falando de um documento físico, né, ser apresentada ao pagador a possibilidade de escolher se ele quer pagar o código de barras do boleto ou o QR Code via Pix. Mas aí é que a gente não está falando de um boleto pago via Pix, a gente está falando de dois instrumentos de pagamento distintos, com regras e prazos e condições distintas, mas que estão sendo apresentados no mesmo documento. Isso facilita, é uma opção a mais para o pagador que vai poder escolher, é uma opção a mais para o recebedor que vai poder escolher se ele quer ofertar a possibilidade de recebimento, de pagamento via boleto, via Pix ou os dois, né? Então, estamos vendo que o mercado tem desenvolvido soluções nesse sentido de apresentar no mesmo documento as duas coisas, mas nada impede também que sejam apresentados de forma separada, né? Então, vai existir a possibilidade de pagar uma cobrança qualquer, num vencimento com uma data pré-estabelecida e vai existir, vai obviamente ser mantida a possibilidade de pagamento com boleto, né? São duas coisas distintas. Próxima dúvida vem da Carolina Zanardi. Ela diz o seguinte, minha dúvida é onde podemos acompanhar o roadmap do Pix, principalmente após o lançamento. E aí, Ricardo? Bom, vamos lá. Quando se trata de instituição de pagamento, instituição financeira, associações, provedores de solução, o melhor lugar para você acompanhar toda a evolução da agenda Pix é participando do fórum Pix, previsto, inclusive, no regulamento. Para esses, e também para os usuários finais, seja pessoa jurídica, pessoa física, nós temos uma série de informações que são constantemente atualizadas na nossa página, www.bcb.gov.br barra estabilidade financeira barra pagamento de centermos. Então, lá a gente está constantemente atualizando o nosso FAC, atualizando a regulamentação que está sendo lançada e promovendo uma série de informações adicionais visando a melhor utilização do Pix pela sociedade como um todo. Inclusive, as informações do que é discutido no fórum ficam sempre lá. Então, se vocês derem uma olhada com mais cuidado na página, tem apresentações diversas de decisões e de propostas que foram encaminhadas para a discussão no fórum Pix. Então, mesmo quem não é uma dessas instituições ou associações que o Ricardo mencionou, pode ter condições de acompanhar o que acontece, o que é discutido lá a partir de toda essa documentação que é colocada na página. E, obviamente, também a gente mantém um canal aberto para diálogo e para esclarecimento de dúvidas através do nosso e-mail, da nossa caixa corporativa, pix.bcb.gov.br. Próxima dúvida. Vem da Eleonor. O que ela está falando aqui já entra um pouquinho em um assunto que está bastante em evidência agora, que é o cadastramento das chaves Pix. A pergunta dela é a seguinte, imaginando que cadastrei um telefone celular, e-mail, CNPJ, e preciso alterar este dado, como será? Esclarecer se conta conjunta pode também ter mais de um CPF. Ricardo, você pode começar a responder a essa questão? Sim, posso sim. Vamos lá, Eleonor. cada cliente pode, vai poderá cadastrar até cinco, pessoa física, poderá cadastrar até cinco chaves por cada conta. Então, isso envolve desde CPF, e-mail, celular, e um número aleatório, caso você não queira fornecer esses dados por algum motivo para as outras pessoas. o que vai acontecer a partir de cinco de outubro? Nossos clientes de instituições financeiras de pagamento estão sendo abordados para fazer um pré-cadastro de chaves, etc. Esse processo formal vai começar a partir do dia cinco de outubro. Então, é bem interessante esse estágio inicial desse pré-cadastro que serve para que os clientes possam já ir exercitando como ele vai distribuir os seus diversos componentes para a geração de chave entre as diversas instituições com as quais ele tem um relacionamento. Então, agora vamos diretamente à sua pergunta. Se você cadastrou um telefone celular ou e-mail CNPJ em uma conta do PSP-X, e agora você quer que um desses ou que todos esses passem a estar vinculados vinculados a uma outra conta em uma outra instituição, o que você precisa fazer é entrar no seu aplicativo do seu prestador de serviço de pagamento e solicitar essa alteração. O seu PSP, a sua instituição, vai encaminhar essa solicitação ao Banco Central para uma plataforma de gerenciamento centralizado desses dados e vai promover essa alteração normalmente. E aí, aqui, quando a gente fala de diversas, a possibilidade de diversas chaves, que você pode ter até cinco chaves para uma mesma conta, a gente se depara com uma outra questão que também é bem recorrente, essa dúvida, que é quando eu tenho uma conta conjunta, se eu tenho uma conta conjunta com a minha filha, então eu posso cadastrar dois CPFs, o meu e o dela? Sim, você pode, então, ter mais um CPF como chave, desde que os dois CPFs pertençam aos titulares daquela conta, ok? Da mesma forma que são, como nós temos dois celulares, também nós podemos cadastrar os nossos dois celulares, até agora nós temos quatro, ainda poderíamos escolher ainda alternativamente um e-mail, uma chave aleatória, tá bom? só para deixar bem clara essa questão, e lembrando que todo esse pré-cadastramento que as instituições financeiras de pagamento estão, essa campanha que eles estão realizando junto aos clientes, certo? A efetivação desse cadastro da chave somente poderá se dar a partir do dia 5 de outubro, após a confirmação pelos respectivos usuários de que ele está solicitando aquela chave. Então, mesmo que você faça um pré-cadastramento hoje, você deseja alterar isso antes da fase de pré-cadastramento, é totalmente possível, e você vai poder fazer essas alterações também, mesmo depois que a sua chave estiver efetivada, o registro dessa chave já estiver sendo efetivada. Perfeito, Ricardo. Próxima pergunta do Ronaldo Simões. Para conciliação financeira, integrada aos ERPs, um varejista que vai passar a receber milhares de transações diárias via PIX, o extrato de conta corrente sintético não deverá ter milhares de lançamentos? Ele ainda complementa assim, os lançamentos deverão estar em algum arquivo analítico fornecido pelo banco para conciliação no ERP? Caso a resposta seja a API de recebimento, os ERPs devem correr para desenvolvê-la? então ele já, ele mesmo já respondeu. Sim, a resposta é a API de recebimentos, a API de recebimentos ela vai possibilitar uma forma prática e rápida de conciliar esse lançamento, de fato, se a gente estiver pensando em instituições, empresas de maior porte, seria bastante inviável pensar em fazer esse tipo de conciliação em um extrato normal. Então, aqui, a gente está na API de recebimentos tratando também dessa questão, como eu disse em uma das questões iniciais que a gente comentou sobre isso, e se os ERPs devem correr atrás para desenvolvê-la? Sim, a gente, como eu mencionei, a gente até o final desse mês vai ter uma versão final da API de recebimentos para as funcionalidades principais, então, os ERPs devem correr atrás desse desenvolvimento, sim. Já hoje, inclusive, existe toda uma ampla quantidade de informações a respeito da API de recebimentos no nosso site, lá no GitHub também, os desenvolvedores têm ativamente participado das discussões sobre isso, colocado dúvidas, e a gente tem procurado responder de forma rápida também esses questionamentos todos, justamente porque sabemos que, da mesma forma como nós estamos trabalhando para o lançamento dessa versão agora no final de setembro, muita gente também já está assim, correndo atrás de desenvolver a API padronizada. Próxima pergunta vem do Evaristo Jacomir. ele está perguntando o seguinte, pagamento de condomínio, acho que é um setor que terá possibilidade de cortar custos e facilitar os pagamentos, como isso poderá ser simplificado com o Pix? E aí, Ricardo? Evaristo, você tem toda a razão, com o Pix, a nossa expectativa é que a gente reduza significativamente os custos de transações, isso para os condomínios, isso pode ser bem relevante, hoje cada condomínio encaminha um boleto para cada unidade habitacional daquele edifício, tudo isso tem um custo que em alguns casos onera significativamente o condomínio. A expectativa é que o Pix por ser um sistema mais novo, um sistema em que a gente tem uma ampla concorrência entre os prestadores de serviço de pagamento e que o custo transacional dele para a infraestrutura em si é muito baixo para os prestadores de serviço de pagamento, a expectativa é que esse custo realmente seja muito pequeno, certo? Então ele tende a ser um grande concorrente, eu não estou dizendo que ele é um substituto ou que a gente vai acabar com os boletos de cobrança, mas ele tende a ser um grande concorrente, certo? Para a realização de recebimentos por esse setor como condomínios. É importante também lembrar que quando o condomínio paga o boleto, o condomínio só vai receber esses recursos no melhor dos mundos no dia seguinte, pela manhã, pela tarde, até depender do acordo que o condomínio tem com aquela instituição financeira, pode demorar até mais do que um dia. Com o PIX, na hora que o seu condomínio pagar o PIX, você, o condomínio, o síndico vai receber o aviso de que foi, já foi liquidada aquela transação e o recurso já vai estar disponível na conta transacional do condomínio. o melhor caminho para vocês tomarem vantagem dessa redução de custos e dessa eficiência que o PIX tende a implementar a dinâmica de pagamentos a partir de novembro é procurar a sua instituição financeira ou de pagamento e já perguntar para ele como ele pretende oferecer o PIX, quais são os custos, mostrar para ele qual é o seu modelo de negócio, no caso do condomínio é uma coisa relativamente simples que você precisa, gostaria de saber quais seriam as condições para você passar a enviar QR Code dinâmico para cada unidade habitacional para que ele possa pagar normalmente a sua, digamos, a sua taxa condominal. Legal, Ricardo. Ainda nesse assunto a próxima pergunta vem do Fábio. Ele quer saber se alguém, alguém acho que é a gente, alguém sabe confirmar se com o PIX posso pagar aqueles boletos que só podem ser pagos em um único banco? E aí ele complementa. Algumas guias federais, por exemplo. Bom, aí eu acho que cabe também a gente esclarecer o seguinte, a Secretaria do Tesouro Nacional já vai participar do PIX desde o seu lançamento, né? Então, uma série de pagamentos para o governo federal já vão poder ser, sim, realizados via PIX e aí a gente tem hoje, está hoje com 950, 970 mais ou menos instituições em processo de adesão e aí qualquer dessas instituições vai poder ser utilizada para pagar essas guias federais como ele está citando aqui. Com relação a essa questão de boletos que só podem ser pagos em um único banco, isso tem diminuído um pouco, né? Mas a gente sabe que em algumas situações isso acontece ainda, em especial situações envolvendo convênios de arrecadação. aqui no PIX também a gente vai poder tratar casos de negócio como, por exemplo, das companhias de energia elétrica ou das companhias telefônicas, que sim, elas já estão... a Anel já firmou inclusive um acordo aqui com o Banco Central para possibilitar o recebimento de faturas de energia elétrica futuramente pelo PIX. Isso não entra agora de imediato, mas já entra no curto prazo, a gente está fazendo alguns ajustes junto com eles para possibilitar que isso possa já começar a acontecer a partir do ano que vem, mais para meados do ano que vem. Então, sim, a gente espera que com o PIX a gente consiga resolver essas questões também, Fábio. Mais uma questão aqui, mais uma pergunta que veio dos sentidos do viajar. Ela pergunta assim, pontuação tipo para milhagem. que se consegue por compra com cartão. Isso será conseguido também com o uso do PIX? Ou seja, transações pagas com PIX vão poder gerar pontos, acumular milha? Como é que é isso, Ricardo? Essa é uma pergunta bem interessante e diria nova aqui no nosso fórum. Então, vamos lá. O regulamento do PIX não estabelece nenhum programa de premiação pela sua utilização. Da mesma forma que a maioria dos arranjos de cartão, isso não faz parte do seu conjunto principal de regras. No entanto, cada instituição de pagamento ou instituição financeira que vai prestar o serviço de pagamento ao usuário, pagador ou recebedor, ela pode estabelecer, ela tem toda a liberdade para estabelecer o seu programa de recompensas visando a fidelização daquele cliente junto àquela instituição. Então, não há nenhum impedimento que as instituições acreditem as milhagens pela utilização, pela sua utilização do PIX. Tá, joia. Próxima é da Gleice Santos. Voltando um pouquinho naquela questão que você já explicou, posso fazer o pré-cadastro como pessoa física? Eu acho que ela está se referindo ao pré-cadastro de chaves. Imaginando que seja o pré-cadastro de chaves, sim, ela já pode fazer, as instituições inclusive já estão mandando mensagens para os seus clientes, tentando, digamos, efetivamente atraí-los para registrar as suas principais chaves naquela instituição. E você já pode fazer isso, mas é importante lembrar que as chaves só começam a ser efetivamente registradas no Banco Central a partir do dia 5 de outubro. Isso quer dizer que mesmo que hoje você acesse o aplicativo do seu banco, da sua instituição de pagamento, faça esse pré-cadastro, a partir do dia 5 a instituição vai ter que lhe enviar uma notificação para que você confirme aquele apontamento. E como eu disse anteriormente, é importante você já ir exercitando, você, quem já tem sua, quem tem conta e mais de uma instituição, quais serão as chaves que você pretende registrar ou como você pretende distribuí-las entre as diversas contas transacionais que você eventualmente tenha nas diversas instituições. Beleza. Uma outra pergunta, alguém do Eliseu Rodrigues, é possível parcelar compras com PIX ou fica a critério do vendedor? Bom, vou responder essa daqui. Hoje já está previsto no regulamento do PIX a possibilidade de agendamento, agendamento de uma transação PIX para uma data futura. E aí, esse agendamento, ele pode ser utilizado de diversas formas. Pode ser que alguns lojistas, vendedores, queiram utilizar essa possibilidade como uma espécie de parcelamento. parcelamento. Mas, esse parcelamento, ele não tem nenhuma garantia, porque esse agendamento é similar ao que acontece hoje quando você vai agendo uma PED. Você, se não tiver fundos na sua conta naquela determinada data, a transação, ela não vai acontecer. Então, esse é o agendamento que está previsto hoje. Mas, a gente tem previsto já nos nossos estudos de melhoria e de aperfeiçoamento e de lançamento de produtos relacionados ao PIX, a possibilidade de se oferecer um PIX, que seja o PIX que a gente está apelidando de PIX garantido. Ou seja, uma transação PIX numa data futura e que possa acontecer em uma ou em mais vezes, mas que esteja associada a uma garantia de recebimento para o vendedor. Ou seja, o vendedor, ele vai possibilitar aquela compra sabendo que existe uma garantia de recebimento envolvida, que é bem diferente desse agendamento que eu comentei e que é o que já tem, já vai estar disponível hoje. Então, será, possivelmente, será possível sim fazer esse parcelamento num primeiro momento dessa forma mais simplificada que eu mencionei e no futuro de médio prazo, possivelmente com essa possibilidade de associação de garantia. Vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui que é do Evaristo. O Evaristo quer saber se o PIX poderá ser usado para pagamentos no exterior. vamos lá, o PIX atualmente ele será um arranjo que permitirá apenas transações de pagamento no país, certo? Mas da mesma forma que o PIX garantia é um tema que está na nossa agenda evolutiva, a possibilidade de aceitação do PIX para transações fora do país, seja pagamentos no exterior ou ela está sendo estudada e isso faz parte da nossa agenda de médio prazo, tá? Mas no momento, a partir de 16 de novembro ou 3 de novembro lá no lançamento restrito, somente transações domésticas. É assim, em nível internacional até esse é um ponto que tem sido bastante discutido, existem grupos de trabalho tratando sobre isso, o Banco Central do Brasil participa desses grupos de trabalho, mesmo em países que já implementaram soluções de pagamentos instantâneos há mais tempo, este é um assunto que ainda traz algum nível de desafio, né? Tem várias questões envolvidas, no nosso caso do Brasil tem algumas questões relacionadas à própria legislação cambial, mas é isso que o Ricardo diz, está assim nos nossos planos de médio prazo trazer também essa possibilidade com o PIX. Uma pergunta agora do Omarson Costa. O consumidor ou empresa pode usar a mesma credencial, e-mail, celular, em duas instituições? Por exemplo, colocar o celular em duas instituições? Ele está falando da chave, da chave PIX. Oswaldo, Marcio, as chaves PIX são únicas para, não para aquele titular, e sim para, de forma geral, no sistema. Isso quer dizer que, se você registrar o seu número de celular no PSPX, você não vai poder utilizar esse mesmo número de celular nos demais PSPs. Você vai ter que utilizar uma outra forma, outra coisa como chave, como, por exemplo, o e-mail, a chave aleatória, certo? Ou até o seu CPF em si. Ou seja, uma chave, a chave é única para todo o sistema. Por isso, a gente tem uma base centralizada aqui para fazer esse gerenciamento. Isso por quê? Quando alguém digitar o seu celular, lá na, introduzir o seu celular para fazer um pagamento, a gente, essa transação, essa solicitação vai ao site do Banco Central, vai ao DICT, que é o nosso diretório centralizado, para trazer os dados de qual conta você cadastrou. E aí, o usuário pagador, aquele que está fazendo a transação, vai conferir aqueles dados e vai dar um ok se ele achar que aquilo ali está correto. Então, é isso. Por isso, nós tivemos que garantir essa unicidade de registros. Jó, recado. Vou ver o que mais temos aqui, de perguntas chegando. Ah, lembrando, quem quiser mandar perguntas para a gente, pixeventos arroba bcb.gov.br. Temos aqui uma outra pergunta do Otton, Otton Santana. como o comerciante irá verificar os pagamentos pelo Pix na sua loja em tempo real? Eu vou responder essa daqui. Eu falei há pouco sobre a API de recebimentos. A API de recebimentos, ela vai possibilitar essa facilidade para o comerciante na hora de identificar pagamentos. o comerciante ele vai poder inserir um código que ele mesmo vai definir que é o código que identifica aquele cliente e é a partir desse código que a conciliação vai poder ser feita. Então, a partir do momento que uma transação for realizada e que houver um pagamento, a API vai ser consultada e vai retornar essa informação para o lojista dizendo, ó, esse pagamento aconteceu, esse pagamento aconteceu do fulano de tal, ou seja, vai possibilitar essa identificação. Então, isso já está lá naquela, no desenho daquela API padronizada que eu mencionei que a gente está desenvolvendo. Tem uma questão também aqui que tem a ver com isso, é que tipo de informação que vai voltar, como é que ele vai saber de onde veio aquela transação, isso está padronizado, não está? Sim, isso também está padronizado, esse conjunto mínimo de informações para que o cliente possa verificar, possa conferir o pagamento, está padronizado, a gente tem um manual que trata de requisitos mínimos de experiência que trata justamente desse conjunto mínimo de informações que as instituições financeiras, as instituições de pagamento devem disponibilizar aos seus clientes, tá? Então, essa questão da conciliação e identificação dos pagamentos está coberta assim no modelo PIX. Vamos lá. Uma outra pergunta aqui, acho que é um apelido, pouco geek. Como são geradas as chaves aleatórias? Qual a finalidade delas? Quando devo utilizá-las? Essas chaves aleatórias são uma daquelas chaves PIX que o Ricardo mencionou. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Ricardo? Posso sim. Então, vamos lá. Como a Jana comentou, existem chaves aleatórias é mais uma alternativa que o cliente tem para fazer o registro de uma chave. Qual a principal finalidade dela? Eventualmente, se eu tenho conto em várias instituições e eu não quero ficar criando, eu já utilizei meu CPF, meu e-mail principal, meu telefone, etc, eu não quero agora ficar criando inúmeros e-mails que só vai encher de mensagens talvez indesejadas. Então, mas eu quero fazer o registro de uma chave no diretório para que eu possa fornecer aqueles dados para uma instituição. Então, esse é um dos objetivos da chave aleatória. Eu posso solicitar a criação dessa chave aleatória que é gerada pelo nosso diretório centralizado, que nós chamamos de DICT, e de posse desse número você passa ele para qualquer pessoa que vai efetuar transações de pagamento para você. Quando ele inserir esses dados e buscar as informações na base centralizada, ela vai trazer exatamente os dados daquela conta às quais a chave aleatória está vinculada. Então, essa é uma das situações. A outra é, eu não gostaria de ficar repassando para algumas pessoas, isso é importante, a questão de não ser incomodado desnecessariamente, etc. Eu não quero ficar repassando o meu celular, meu CPF e até o meu e-mail para inúmeras pessoas que vão fazer e devem fazer transações de pagamento para mim. Então, eu posso simplesmente passar essa chave aleatória, que é um número, se não me engano, são 20 posições, são gerados lá pelo sistema e que vai dar o mesmo efeito de que terá o mesmo resultado daquele que se quando eu passo um e-mail ou o próprio celular. Então, são essas as duas principais razões pelas quais a gente criou essa possibilidade de ter as chaves aleatórias como uma opção de chave para os usuários finais. Ricardo, a Paula Mancini está querendo saber o que é o DICT. Eu acho que é muito nome, muita sigla, DICT, PIX, SPI. Ela fala assim, o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, DICT, é um componente, é um módulo do PIX? O que ele é? Essa é uma ótima pergunta. Paulo, então vamos lá, o DICT, o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Eu posso dizer, ele é um dos componentes do PIX? Sim. Por quê? Ele é a plataforma centralizada onde todos os clientes que desejarem farão registros de chaves vinculadas às suas contas transacionais nas diversas instituições. Certo? O que ele visa facilitar? A experiência do usuário. Em que sentido? Ao invés de, toda vez que alguém vai me mandar uma transferência, eu tenho que falar, olha, anota aí o meu nome completo, anota aí o meu CPF, a minha agência, a minha conta, eu vou apenas, olha, faz uma transferência para esse número de celular. E, quando eu inserir esse número, celular, ou o meu e-mail, certo? Ou o número aleatório, que eu falei agora há pouco, quando inserir esse número, simplesmente vai lá no diretório centralizado e vai falar, esse número está vinculado a quem e a qual conta? A retorna as informações para o usuário pagador, para que ele inicie, em definitivo, a transação de pagamento. Então, o principal objetivo desse diretório centralizado foi criar meios para melhorar a experiência do usuário na iniciação das transações de pagamento. Legal, vamos aqui para a próxima. Vamos lá, aqui uma pergunta, voltando um pouquinho para o assunto boleto. O Ailton Nunes está perguntando o seguinte, hoje os boletos são registrados usando um código de barras. Usando o que é a code do Pix, este boleto também será registrado? O custo do boleto via QR code do Pix será mais barato? Por quê? Então, vou tentar responder aqui. Ailton, sim, hoje os boletos são registrados, todos os boletos hoje são identificados e aí, como eu mencionei no começo dessa nossa conversa, pode ser e pelo que a gente tem visto, várias instituições estão querendo ofertar essa possibilidade, de que o boleto seja apresentado no mesmo documento em que também vai ter lá o QR code do Pix. Então, no mesmo documento, a pessoa vai poder escolher se quer pagar com o QR code ou se quer pagar com o boleto. Mas, como eu disse, são dois instrumentos diferentes, com regras distintas e tudo mais. então, a pessoa, ela não vai pagar o boleto usando o código de barra se ela quiser pagar com o Pix. Se ela quiser pagar o boleto, ela vai utilizar lá o código de barras, isso vai ser processado via sistema do boleto como acontece hoje. Se ela quiser pagar via Pix, ela vai ter que utilizar, fazer a leitura lá do QR code do Pix e esse boleto vai ser pago via Pix. questão de custo. O custo do boleto via QR code será mais barato? Eu vou abstrair um pouquinho aqui, eu vou falar do custo da cobrança via QR code, porque aqui a gente não tem como definir, o Banco Central não está definindo essa precificação que as instituições vão fazer para os lojistas, os usuários recebedores, como a gente chama. Então vai, essa ponta da precificação do Pix, ela está livre, mas o que a gente entende é o seguinte, hoje toda a estrutura do Pix, ela foi fundada em questões que visam propiciar um ambiente o mais competitivo possível. Tanto que a gente está aí falando de 900 e quase mil instituições participantes, o custo de liquidação do Pix aqui no Banco Central, que está sendo viabilizado para as instituições participantes, como já foi mencionado diversas vezes nesse evento, é muito baixo, o modelo Pix é um modelo todo sem intermediário, ou seja, só precisa ter a instituição de quem paga e a instituição de quem recebe, você não tem outros elos aí no meio desse caminho, né, então toda a estrutura ela está sendo uma estrutura simples, uma estrutura de custos que tende a deixar o instrumento de fato barato. A estrutura tecnológica também dele está sendo toda estruturada para isso, né, então o custo da cobrança via QR Code pode ser que seja assim, essa é a nossa expectativa, que seja ofertada por um custo mais baixo, por um preço mais baixo para o lojista, para o usuário recebedor. Agora, de fato, essa definição hoje ela não está sendo dada, o Banco Central não está tabelando essa cobrança, né, então da mesma forma como o lojista hoje paga para receber cartão, ele paga para receber por boleto, ele vai ter algum custo para pagar por receber por Pix, e a gente espera que esse custo seja baixo. E de fato o Banco Central vai fazer um acompanhamento bastante atento, bastante presto, próximo de toda a precificação envolvendo o instrumento, né, porque o objetivo justamente de se criar o Pix como uma alternativa é de diminuir os custos da sociedade para a realização de pagamentos. Posso fazer só um comentário adicional, Janaína? É importante os usuários terem em mente que não há um depara em relação em relação a boleto e QR Code. Ou seja, o instrumento que foi emitido exclusivamente com o código de barras no padrão lá do boleto ele terá que ser pago como boleto. O que o mercado tem se movimentado e que ele pretende ofertar aos clientes é no mesmo, digamos, aviso de cobrança lá, etc., ele colocava a possibilidade de efetuar o pagamento das duas formas, seja via código de barras que seguirá o modelo tradicional de cobrança ou via QR Code que seguirá a possibilidade de liquidação direta via Pix. E as características originais de cada instrumento elas são preservadas, ou seja, o prazo para pagamento ao recebedor se for pago utilizando boleto seguirá as regras do boleto. O prazo para pagamento ao recebedor se for feito um pagamento via Pix seguirá as regras do Pix. Então, isso é importante saber que não há um deparo ou alguém fazendo esse desvio de rota. Os dois instrumentos como eu mencionei em pergunta anterior, em resposta anterior vão continuar existindo seguindo todas as regras já estabelecidas. Ótimo, Ricardo. Eu acho que dá tempo de a gente responder uma última pergunta aqui ainda. Tem uma pergunta que veio do João Batista de Abreu Campos. Ele está dizendo o seguinte, ao fazer um Pix para um e-mail ou celular, o usuário pode errar a digitação e acabar enviando dinheiro a uma conta diferente daquela pretendida. Que informações do recebedor aparecerão obrigatoriamente ao pagador antes da confirmação de envio do Pix? Bom, então, como eu mencionei, a gente tem essa preocupação também de padronizar alguns aspectos que a gente entende que são os aspectos mais críticos da experiência de pagamento. Então, um dos aspectos que a gente entende que é bastante crítico é justamente essa identificação. Quando você vai fazer uma transação, você escolhe lá que você quer direcionar o pagamento para um número de celular tal, você vai ter que receber, e isso está naquele manual que eu mencionei que existe, que é um manual de requisitos mínimos de experiência do usuário, necessariamente as instituições, os participantes do Pix, vão ter que apresentar para os seus clientes esse conjunto mínimo de informação, porque aí o cliente vai falar, bom, quero transferir então X reais para o telefone de celular tal, e você clica lá no telefone de celular tal, e aí vai voltar para você a informação do nome daquela pessoa ou daquela empresa que vai receber aquele pagamento, o CPF ou CNPJ, acho que se não me engano mascarado, acho que não aparece inteiro, aparece, acho que os dígitos iniciais e finais, não estou me lembrando aqui no detalhe, mas depois vocês podem acessar esse manual, está tudo lá naquela página que eu comentei, na página do Pix, o valor, a data e a hora daquele pagamento, então você vai ter sim essa possibilidade de fazer essa conferência, você não fica no escuro, você não simplesmente escolhe uma chave e fica no escuro, não, você tem esse retorno dessas informações para conferir, mas aí é claro que aí tem também uma questão educacional que as pessoas vão ter que aprender que de fato elas têm que fazer essa conferência, que é recomendável fazer essa conferência, que hoje já existe também outros instrumentos de quando você digita para fazer uma TED ou um DOC ou algo do gênero, também você muitas vezes recebe o retorno da informação para fazer, para conferir se os dados que você digitou estão corretos, então você vai ter essa possibilidade sim com o Pix também, tá? Deixa eu só fazer, acrescentar mais um ponto, Janaína. Sim, sim. Quando o usuário recebedor já tem uma chave cadastrada, ok, a transação irá lá na base centralizada para retornar essas informações ao usuário pagador para que ele confie. Mas existe aquela situação em que a gente vai para o padrão, vou chamar inserção manual de dados, agência, CPF, número de conta, etc. Então mesmo nessa situação, o PSP que está recebendo aquela transação, ele irá voltar dados para você baseados no cadastro de CPF daquela, no cadastro de CPF da Receita Federal e dizer, olha, esse CPF que você inseriu é do senhor tal ou CNPJ da empresa tal. E aquilo ali, então você tem pelo menos a garantia de que aquele recurso só pode ir para aquele beneficiário, ok? E aí lá no PSP do recebedor se aqueles dados de conta que você inseriu manualmente não estiverem corretos, aí sim pode ser que o PIX seja rejeitado porque os dados do recebedor não estão adequados. Mas o mais importante é uma evolução do PIX, que o PIX traz. Você vai receber isso em poucos segundos. Até o momento, se a gente mandar um outro tipo de transferência, eventualmente você vai perceber que você digitou esses dados errados daqui a uma hora, duas horas em alguns casos no dia seguinte. Então, esse também é um grande ganho que o PIX traz para os usuários para ter a certeza de que aquele pagamento já foi efetivado e que o usuário recebedor já está lá com os recursos à disposição. Excelente, Ricardo. Bom, eu acho que já temos que ir encerrando por aqui. Daqui a pouquinho vai começar o último painel desse evento, dessa conexão PIX, do painel o PIX em todos os negócios, um instrumento multiproposta. Recomendo muitíssimo que quem puder assista, vai começar daqui a pouquinho. Agradecemos a todos que participaram, que mandaram dúvidas, para a gente é muito importante saber o que é que vocês, que ainda não está claro para vocês, o que é que a gente precisa esclarecer, quais são os pontos que a gente pode melhorar, essa interação é fundamental para a gente conseguir aperfeiçoar o PIX até a data de lançamento e poder oferecer uma alternativa de pagamento para a sociedade com qualidade, com transparência e preço justo. Agradecemos bastante a participação de todos e até a próxima. Ricardo, últimas palavras. Também queria agradecer a todos aqueles que enviaram perguntas, elas foram bem interessantes e isso é importante para a gente tentar verificar exatamente que ponto que a sociedade realmente está demandando informações para que a gente possa aprimorar inclusive os nossos fax, o nosso conteúdo lá de principais questões que são demandadas, que isso é muito útil para a sociedade. Então, é um prazer estar aqui no painel, compartilhar com vocês, Janaína, e desejo a todos um bom resto de evento. O próximo painel realmente é muito interessante. Boa tarde a todos. Boa tarde, tchau, tchau.